Foi em busca de um futuro melhor para ele e para a família toda que o Paco veio para o Brasil. Durante anos, o peruano viveu na informalidade, mas há dois conseguiam um trabalho com carteira assinada. A economia lá era menos que aqui. Aqui era bom para nós. Aqui, por mais que agora tenha crise, mas nós vivemos bem. Trabalhamos bastante, mas vivemos bem. Os estrangeiros que vêm para o Brasil se concentram principalmente nas grandes capitais. Os setores da indústria, comércio e serviços são os que mais empregam esses trabalhadores, que aumentam a cada ano. Em 2016, foram concedidas 28 mil autorizações de trabalho para quem vem de outros países. Nós podemos observar um contingente que é bastante qualificado, proveniente dos países desenvolvidos e que já vem ao Brasil com um ofício definido, principalmente para trabalhar nas multinacionais. Nós temos também um outro grupo que busca melhores condições de vida, provenientes principalmente dos países em desenvolvimento, que buscam uma oportunidade no mercado de trabalho para uma condição melhor de vida na comparação com o seu país de origem. O Andy é mais um nessa situação. No Haiti, ele não acreditava que conseguiria um bom trabalho e veio para o Brasil. Aqui já fez um curso técnico, trabalha em um hospital e já está cursando a faculdade de fisioterapia. Oportunidades que ele não teria lá. Tinha muita dificuldade para a gente arrumar um trabalho lá no Haiti, porque Haiti é muito difícil para nós que somos jovens, que temos sonhos e depois acontece o tremoto. A gente passa por várias dificuldades, porque o país não tinha condição para sementer. Para o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Social, a vinda desses estrangeiros não representa a perda de vagas para o brasileiro, mas sim uma maior variedade cultural no mercado de trabalho. A participação dos estrangeiros no mercado de trabalho brasileiro é muito pequena. Por isso, eles não representam uma ameaça, entre aspas, para os trabalhadores brasileiros. O ideal seria, com o crescimento econômico, até mesmo uma elevação do contingente de estrangeiros no Brasil. Legenda Adriana Zanotto